Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou o avião personalizado e viajando com toda a família, inclusive Asmaria, para Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, onde aconteceu um super show do cantor Zé Felipe, galera. E também, no Rio de Janeiro, Poliana Rocha, Eric Johnson, esperou e participou, prestigiou do show do maridão Leonardo, que foi um show extraordinário. E eu, galerinha, preparei um vídeo bem legal, estou trazendo para vocês a seguir. Mas antes, quero pedir você, que é fã incondicional, assim como eu, do cantor Leonardo, do cantor Zé Felipe e das influenciadoras Virginia Fonseca e Poliana Rocha, que deixam aqui no vídeo um like, um comentário e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, bora junto assistir esse vídeo que eu preparei para vocês com muito amor e carinho. E olha, gente, que chiqueza o avião. Olha a xícara, personalizado, temos café personalizado, ó. Tudo personalizado, lindo demais, benção a Deus. E já estamos aqui, a turma toda reunida, o avião cresce e a turma também. Tá pequeno. Gente, não tem como, vai aumentando o avião, vai aumentando as pessoas. Já tá pequeno, já tá pequeno. Já tá pequeno, já. Partiu, próxima parada, Dourados. Dourados, dourados, estamos chegando. Daqui uma hora e meia eu volto falar com vocês, se Deus quiser, que Deus os acompanhe. Beijo. Chegamos, graças ao bom e belo Deus, agora a gente tá aqui arrumando as coisas pra ir pro hotel. E vou postar um resumo de fotos do nosso voo. Foi mara. Chegamos no hotel. Né, Totoca? Primeira vez que a Flor acompanha o papai no show. Não, mentira, Portugal também acompanhou. Desculpa, eu confundi, Flor. É muita coisa. A Maria já tá deitada, dorme. Cadê o sono? Descansa, descansa. Ah, você tá comendo agora, né? Desculpa, então. Ah, tá comendo. Que fome é essa, meu filho? É, galera. Tô aqui esperando a comida, mas eu tô numa fome, gente. Dois, viu? Mas, tipo, eu já comi tudo o que tinha no avião. Eu comi aqui, comi barrinha. Meu Deus do céu, não tem explicação essa fome, não. Eu não tô grávida. Essa é uma fome avassaladora, eu acho que é de ansiedade, sabe? Eu começo a querer comer, tipo, comer, comer. Chegou, galera. Nossa, eu vou comer demais. Graças a Deus. Sentadinha aqui com meu garfinho, minha faquinha na mão, meu amor. Devorada. Vem. Gente. Ih. Estou... Não sei se é. E, galera, o Josefino começou a passar agora o que, amor? Antote. Body? Cri. Amor, agora que eu tô percebendo um negócio aqui. O que? Solta a boquinha. E esse bigode? É pra tirar da boca, ué. E esse cheiro? Bem, tá muito cheiroso. Gente, juro. Homens. Passem o body cream, o Antote, na pele. Creme. Pra mulher dos seis, pras namoradas. É, você pode pegar da namorada, se tiver, passa. Ou compra, namorada dá pra namorada. Nossa senhora. Mas é o que o Max falou, né? O Max usa o VF, mas aquele que eu tô usando o Antote, tá tipo assim, véi. Sério, muito cheiroso. Tô irresistível. Tá mesmo, juro. Tá muito bom. Eu simplesmente sumi, porque eu capotei. Sério. Bateu um sono do nada. Eu tô assim, deitada. Eu coloquei meu celular do lado, assim, eu pum. Aí meu celular despertou, pra eu me arrumar. Quem disse que eu acordei? Não. Se não fosse a Letícia, eu batendo aqui na porta, eu toque, 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 toque. Eu ia até de pijama. Fala, fala aí, Magara. Não, quer saber? Foda-se. Cada um vive a vida do jeito que gosta, do jeito que quer. Quer beber? Bebe. Não quer? Foda-se. Não bebe, velho. Quer fumar? Mas não vem criticar quem bebe, não, entendeu? Quer fumar? Quer fumar? Fuma. Foda-se. Cada um vive a vida do jeito que quer viver. E ser feliz. Isso é que é o importante. Ser feliz. Eu sou feliz com a minha vida. Você gostou do show hoje? Amei, Zé. Você arrebentou, velho. Você arrasou. Eu gritava toda hora. Olha aqui na câmera. Olha aqui, ó. Você gritava o quê? Lindo, lindo. Você ouviu? Eu ouvi, lógico. Eu gritava, porque você arrasou naquele show ali, velho. Você achou bom? Amei. E agora pronta pra dormir, só que só temos um problema. É que assim, não é tão problema assim. Mas, onde a gente tá é uma hora a menos que o horário de Brasília. Então, assim. Seria quase sete da manhã, né? No meu reloginho de Goiânia. Aqui, vai dar seis horas da manhã. Eu já poderia levantar e já fazer exercício. Na verdade, eu poderia nem dormir. Mas eu preciso dormir, velho. Sério. Eu preciso estar bem no dia das mães. Pelo amor de Deus. Preciso passar o dia das mães bem. Então, é isso, galera. Uma boa noite pra vocês. Na verdade, um bom início de manhã. Né? Já, já. Eu tô por cá de novo, se Deus quiser. Então, fiquem com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, tô aqui de volta, tá? Um beijo mais uma vez. Um feliz dia das mães pra todas as mamães do mundo. Amo vocês demais. Até daqui a pouquinho. Olha aqui. Vem prestigiar o amigo, não veio? Vim, mas eu já ganhei dois. Fala, dois ou três. É porque eu tenho que falar toda hora. Fica quietinho. Fica bonitinho. Faz feiurinha, não? Hã? Faz feiurinha, não? Gente, ó. Dinho Silveira. Todo mundo aqui, ó. Mariana brindando uma cachaçinha cabareta. Com o meu amor. Mariana, fica aqui. Vamos fazer um brinde. Mariana. Vamos, Mariana, comer. Agora com a Paola de Oliveira. Com a Mariana também. Com a Mariana também.